olá olá pessoal beleza seja bem-vindos aqui no canal novamente nesse vídeo que eu quero mostrar para você uma forma bem simples e prática como você faz para criar fluxos no typebot mas também uma forma muito mais simples que é ter eles prontos já totalmente editáveis para que você simplesmente puxa suba na tua plataforma edite eles como você quiser transforme deixa eles no formato que você desejar tá então vou mostrar aqui na tela na prática para você e também vou mostrar quais são todos esses não todos porque são muitos mas a maioria de como que é esses fluxos que tem pronto aí que você pode estar também tendo eles tá vou daí lembrando que vou estar deixando o link dos fluxos prontos aqui a página embaixo na descrição do vídeo tá se você tiver interesse então conferir lá embaixo mas antes veja todo o vídeo para você ver se os fluxos que você tem interesse estão dentro dessa galeria que vou mostrar para você agora aqui no vídeo tá antes de ir para entrar na tela eu quero só convidar você a se inscrever clica e se inscreve se você gosta de marketing digital renda extra aumentar as suas vendas aí marketing digital né então se algum desses assuntos faz sentido para você clicar e se inscreva não custa nada tá então vamos lá para a tela vou mostrar para você já o typebot como que você queria um fluxo do zero é só uma palinha e vamos mostrar para todos os fluxos prontos Olá muito bem muito bem pessoal já estou aqui no typebot tá se você não é não tem uma conta nessa ferramenta typebot vai aqui no Google aqui ó que abre aqui uma janelinha nova que você você vai aqui no Google digita typebot tá vem todos aqui se acaso e aqui é o primeiro link aqui você clica tá clica aí cria uma conta para ti usando seu o seu Google ali ou o que ele pediu você cria uma conta tá bem facilzinho quando se criar uma conta aqui ó ó a create a typebot free é gratuito esses são os fluxos que você vai montar dentro do typebot tá e depois que você clicou aqui ó traduz para português se ficar ficar melhor aí para ti eu queria o typebot gratuito você vai clicar aqui ele vai pedir já para te logar aqui ó no caso meu já entrou aqui né mas vai pedir para te logar com tua conta do Facebook ou com a tua conta do Google digo tá bom abrimos aqui então depois que criou a tua conta já abriu aqui o typebot tá com tua conta aberta então olha só aqui eu tô com alguns fluxos já prontos e se você quiser abrir um fluxo por exemplo aqui o fluxo aqui do que eu vou abrir qualquer um aqui ó robô automático nosso aqui é assim que fica os fluxos tá aqui tá no formato tá tudo escuro pessoal porque eu deixei no modo Black tá então ele tá todo escuro mas também dá para configurar e deixar ele aqui tudo claro como mostra as imagens então olha aqui ó vai deixar apresentar tal tal né aqui todo um fluxo que vai correndo se você quer ver como que ele funciona como ele tá ficando quando você cria um fluxo assim aí você quer verificar como ele tá ficando tá ficando bom tá tudo certo né aí você clica aqui em visualizar ó olha já começou aqui a trabalhar ó então tá beleza ó clicou aqui ó pronto ele vai respondendo ó é nesse formato aqui com fundo de WhatsApp que ele fica tá olha vai conversando é assim que você é essa conversação aqui tá aparecendo aqui é isso que vai aparecer lá no no celular do teu cliente tá lá no celular da pessoa tá então aqui você colocar aqui coloquei meu nome aqui ó que ele vai ele vai começar agora me chamar pelo nome vai ter na conversação ó agora me fala de WhatsApp vou colocar aqui por exemplo WhatsApp fictício aqui ó tá opa configurei aqui para ele digitar que tem que ter o número certo então vamos lá vamos tentar né Pronto aí ó Muito bem pessoal é assim que ele vai funcionando tá até ele enviar o link para pessoa para ela fazer a sua aquisição tá então a clicou aqui para saber como saber um saiba mais alguma coisa assim para o fluxo já é disparado para essa pessoa aí nesse formato que eles são enviados tá então assim isso é muito bom para você usar em anúncios pagos é uma imagem que você divulgou na internet o produto que tá divulgando lá e tem um botão de sabe a mais ou um botão de clique aqui até nos seus stories Facebook do Instagram tudo mais você pode tá colocando o link é que você pega o link aqui ó você clica em compartilhar esse aqui é o link é só clique em copiar coloca onde você queira quer divulgar o teu fluxo você coloca lá e aí o fluxo começa a disparar de forma automática tá então aqui mostrei um fluxo para vocês tá se você quiser criar por exemplo o fluxo você vem aqui ó começar do zero tem os modelos pré-prontos aqui também dentro né aqui até uma geração de elite de ques pontuação de elites e mande elites de combinação de produto tem vários fluxos aqui dentro também que já são mais ou menos porque são já prontos ó para você simplesmente clicar e usar eles aí dentro do typebot tá então aqui mas o que mais se usa aqui ó importar também um arquivo pronto que já mostrar para vocês são os fluxos prontos para você ver com uma facilidade né você simplesmente quando tem os fluxos prontos e só clique em importar um arquivo fluxo pronto ele já sobe aqui mas eu já vou chegar lá um minuto então aqui ó só para dar uma palhinha para vocês aqui que eu comece do zero ele aparece assim e aí o que acontece eu simplesmente vai pegar uma caixinha vai colocar aqui vai colocar um textinho aqui dentro tá então por exemplo aqui ó a vão colocar aqui ó e digite aqui digite seu nome seu nome aí aqui a gente vai salvar como aqui ó como opa e aí tá digite seu nome digite digite aqui tá que vai aparecer o botão digite aqui e enviar opa o microfone tá me atrapalhando aqui na frente não consegui enxergar nem meu teclado por isso que eu tô todo atrapalhado e aqui você vai salvar como uma variável nome tá criado aqui o nome então olha só você pode ver aqui que a gente já criou aqui vai ser simplesmente liga essa caixinha pega uma outra outra coisa que você faz aqui um outro aqui qual seu whatsapp tá pega aqui o textinho para colocar dentro ó coloca dentro digite aqui é simplesmente isso ó enviar que é o que tá escrito ali dentro vamos salvar a variável vídeo como o contato você pode salvar o whatsapp escrito whatsapp é o contato tá whatsapp liga aqui ó já ligou aí você vai começando as conversas você pode tá enviando aqui para eles olha tudo isso aqui você pode tá pedindo telefone você pode colocar uma sessão de imagens pode colocar no botão pagamentos é muito sensacional e olha todas as integrações também que tem o typebot o typebot ele é muito bom porque ele tem muita integração você consegue integrar com chat gpt consegue integrar com todas essas plataformas que levem leves é tudo isso tá para criar imagem aqui dentro é com contas de pagamento com planilhas para fazer criar planilhas de agendamento tá então é muito legal isso tá você pode tá criando muitos fluxos bem bem bacana aqui dentro tá então olha só se você quiser visualizar como já tá ficando olha aqui ó ó digite seu nome qual seu whatsapp ele vai conversando né então vai perguntando e tudo que tu pegou pegar aqui vai ficar salvo no banco de dados do typebot para você depois usufruir usar como quiser todos os contatos tá então aqui eu mostrei como que você cria do zero também aqui você vai criando usando sua imaginação aqui no caso você já podia ir pegando outras coisas aqui colocar uma imagem incorporar colocar um vídeo áudio você pode fazer tudo nisso se você tem interesse em quiser e que é saber como criar fluxos do zero fluxos legais em ter fazer as integrações tudo mais falar nisso então já vou deixar um curso o link do curso na descrição do vídeo robô automático lá você vai aprender como criar fluxos do zero também vai receber fluxos prontos tá então vou aproveitar para deixar já esse curso aí também pronto para vocês ali na descrição para quem tem interesse em aprender a fazer isso aqui ó criar fluxos do zero tá tipo isso aqui ó fluxos que daqui a pouco você pode até vender eles e ganhar uma grana legal olha só esse fluxo aqui ó aqui ó que é de a esquina criou fluxo aqui eu clico apagar pronto olha esse fluxo aqui é de agendamento cadê ele aqui deixa eu achar aqui de estética ó por exemplo por exemplo uma estética olha só olha vou colocar para visualizar que eu tenho é com imagens com datas com nomes olha é legal demais você vai aprender a criar olha só aqui ó tá você vai aprender a criar tudo esses fluxos nesse curso aí aqui robô automático tá os marcos o whatsapp e olha aí qual procedimento que você deseja fazer olha que legal cara vamos fazer sequia tá olha que legal ele vai vindo aqui vai mostrando ó qual melhor horário da segunda semana sábado enviar olha que legal qual profissional que você deseja atendimento tá então cara você vai aqui vai conversando é muito top essas automações são criados você tem que aprender a criar tá aí depois aqui ó escolha o melhor horário para levar para tal fulano aqui te atender você já manda aqui eu já queria um agendamento dentro aqui no no google calendar tá aqui no 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 calendar e já tá manda na agenda da da funcionária ali que foi escolhida aqui por você então fluxo sensacional tá beleza pessoal agora eu vou mostrar para vocês como que você sobe fluxos prontos e vou tá falei vou tá deixando o link de todos os fluxos prontos na linha ali na descrição do vídeo tá vai tá ali fluxos prontos para typebot o link embaixo tá então você vai clicar aqui tá como já falei vai clicar aqui importar para um arquivo tá e olha só pessoal abrir aqui tá e olha aqui ó aqui eu vou dar uma uma pré dica aqui mostra demonstração aqui para vocês olha de todos um pouco da parte que tem de fluxo mais de 700 fluxos que tem aqui dentro captação de empreendedores a consulta terapia tratamento a tem alguns aqui vamos ver aqui consulta 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 também controle controle imobiliária gestão financeira funil estratégico para negócio e ptv vamos ver mais que agência de marketing agência de arquitetura advogados a gente tá acelerando bíblia look atendimento de consultor com construtora Amanda que é doutora aplicativo é a bete é vamos ver aqui mais consultor consultora consulta gratuita de clínica consultas consultas consultório consultoria consultor doutoras tá para doutoras aqui ebooks dropship mais doutoras aqui temos aqui também aqui especialistas construtora feirão fgts finanças cara tem de tudo imobiliárias tem muita coisa aqui tá inteligência é de imobiliária importadora laudos cara é muitos fluxos que tem aqui e eu vou pegar aqui um funil dono de agência assim só para nós subir aqui para você ver como é simples para subir olha aí ó subiu tá aqui o fluxo prontinho ó seja bem-vindo ao processo aplicativo para sessão estratégia gratuita onde vamos desenhar tá olha todo o fluxo pronto aqui ó se você quiser mudar alguma coisa clica aqui ó quer apagar tudo isso aqui apaga quer escrever em cima quer tirar isso aqui quer mudar quer mudar aqui o link ó é muito simples nós vai mudar aqui a escrita aqui ó a escrita que muda tá clica aqui do aqui muda aqui é muda aqui ó você quer mudar que o nome aqui ó quer mudar as coisas como pegou olha olha só o fluxo todo pronto montado aqui aqui tá pedindo para pegar o e-mail que tá pedindo pegar o whatsapp vamos visualizar com mulher dá só uma palhinha para você visualizar como é olha aí ó olha que legal aqui ó aí depois mostra como mudar a foto mudar tudo aqui ó aperta aqui para iniciar beleza fez a apresentação qual o seu nome olha aqui então olha que legal esses fluxos que você pode ter aí tá lembrando o link vai estar na descrição do vídeo pra tal 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 ó manda o link da sessão digite seu e-mail tá eu vou deixar um e-mail aqui vou colocar um e-mail fictício aqui né teste arroba gmail.com só pra é só pra o vídeo aqui rolar né então olha aqui ó qual o seu número do whatsapp vai pedindo tudo olha aí tá então aqui vamos só mais essa partezinha aqui mandamos aqui olha que legal ó show tal tal aqui tá pedindo vou colocar aqui ó teste arroba teste e aqui por aqui ele vai seguindo o pessoal então vamos finalizar vou fechando aqui já porque ele vai dar sequência toda essa sequência aqui ó tá ali ó paramos aqui ó ele ia dar já essa sequência toda aqui ó ele ia ficar enviando tudo isso aqui tá olha o fluxo tamanho que é esse fluxo aqui ó tá pra ti ele pra ele conversando com a pessoa pessoa vai interagindo porque ela vai clicando para querer saber mais saber mais e saber mais tá então aqui tem as integrações também um fluxo muito top tá então olha aí esse fluxo e depois se domina dá um nome pra ele aqui ó fluxo teste você dá um nome pro teu fluxo tudo mais bem bonitão e pronto volta lá o teu fluxo tá pronto você sempre todos os fluxos se baixar vai tá aqui ó fluxo teste tá aqui salvo tá se você não quiser mais você apaga mas é fácil subir tá aqui ó agora já pagamos então pra você subir um fluxo tá tudo certo é só fazer aquele procedimento que eu falei vem aqui importar arquivo tá e os arquivos vai estar aqui na descrição do vídeo vai estar ali como é fluxos para type bot lembrando então para reforçar eu vou deixar também o curso robô automático ok muito bem muito bem então pessoal espero que tenha gostado do vídeo aí cara que e que fluxos legais são esses eu espero com certeza que tenha gostado esse fluxo ajuda muito empresas pessoas que trabalham com o atendimento com venda com tudo então como eu falei aí no vídeo para reforçar eu vou deixar um curso também para você que tem interesse em criar os fluxos do zero é bom aprender para quem tem interesse para estar aí depois está vendendo esses fluxos tá inclusive se você não encontrou um fluxo aí dentro e você tem interesse num fluxo personalizado exclusivo somente para você tua empresa você pode estar entrando em contato com o nosso site subindo vendas.com.br tá na descrição do vídeo também lá tem o nosso contato de suporte onde você entra em contato com nós e explica qual que é o tipo de fluxo que você deseja a gente cria ele sob pedido para você tá então como eu falei também claro se você quer você é uma pessoa que aprender a criar para vender também tem esse curso robô automático eu vou estar deixando o link aqui na descrição e todos os fluxos mais 700 fluxos também vai estar ali na descrição com o link chamado fluxos para typebot beleza então se inscreve no canal e eu guardo você no próximo vídeo grande abraço fui e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma